Buemba Buemba, com José Simão. Breaking News! Buemba Buemba. Direto de BH. Antigo QG de campanha de Bolsonaro está sediando o evento religioso Congresso do Arrependimento. É sério isso? E ela está pronta, na realidade. Não é? Está cheio, Simão, está cheio o evento. Como é que faz para se inscrever, Simão? Não há vaga. E o pessoal fica bravo, né? Antigo QG de campanha de Bolsonaro. Não, vou somínio, petista, corintiano, evangélico, é tudo igual. Antigo QG de campanha de Bolsonaro, sediando o evento religioso Congresso do Arrependimento. Arrependei-vos. Arrependidos unidos. Segundo Breaking News. Buemba Buemba. Sensacionalista. Lula critica em deusamento de Moro. Eu só tenho um. É outro, né? Eles que são deuses, eles que se entendam. Como é que é? Lula não é mais um ex-presidente, é uma ideia. Não tem isso? Sim. Não é? Lula é uma ideia agora, está pairando sobre a sociedade. Lula é uma boa ideia. 51. Exatamente. Ai, Simão. Então é o seguinte, eu só tenho um. Vamos parar com esse negócio de que Moro é Deus. E temos Brasil versus a Argentina. Ai, Simão. Aqui é Brasil? Ponto de interrogação. E aí, presidente? É o jogo sofrência. Não é jogo Marília Mendonça. Mas é o jogo sofrência. Nossa. Não chores por mim, Argentina Que hoje é tu na latrina A gente espera, né? Bem, nós temos algumas vantagens É mesmo? Sobre a Argentina. Um, primeiro Eles têm o Papa, mas nós temos Jesus. Deus, Deus é brasileiro. Ganhamos. Não, mas que... Cara, o Coutinho, se Papa ganhasse jogo, o São Lourenço seria campeão do mundo, né? Não é? Sim. Segunda vantagem. Falta em Argentina é legítima defesa. Sempre, né? Justa causa. Excludente de licitude. Justa causa. Ou seja, não conta. É a segunda grande vantagem. Boa. Tem mais? Outra vantagem é que a Argentina está no FMI e nós não estamos. Ah, boa. A quarta vantagem é que todo mundo fala, né, cara? A vantagem é que jogamos em casa. Mas isso não quer dizer nada. Porque pelo preço do ingresso não vai ter torcida. Não é mesmo? Simão. Não, pelo preço do ingresso da Copa América... É. Não vai ter torcida. Calculado em dólar, né, presidente? Eles devem ter colocado o preço pensando em argentino, né? Vamos judiar dos caras e aí bota o preço lá em cima. Só pode ser botar um preço tão alto assim. Ô, Simão. É, Rodolfo, mas do jeito que está argentino, eles não têm dinheiro nem para vir a pé. Ô, Simão, mas essa partida vai ser disputada no Mineirão. É o palco do 7x1. E aí, presidente? Não vai ser 7x1, não. Não? Ufa. Não, porque os argentinos, eles têm uma vantagem também. Ah, é? Porque nós entramos com 11, eles entram com 22. Que é o jogador mais o ego do jogador. Do lado, sim. Não sabe como é o argentino, né? Tem um ego. É. Marcação dupla em todos os lugares do campo. 22 camisas. Com certeza, Simão, é isso. Sabe como o argentino se mata? Como? Ele sobe no ego e se atira. Ô, Simão, mas não é a única partida, não, né? Teremos Chile e Peru. Chile versus Peru. Eita. É, Chile versus trocadilho. Memes. É, Chile versus memes. Olha, eu não tenho maturidade para assistir a uma partida do Chile, assim, sem fazer trocadilho. Não dá. Olha, o Chile entra. Eu tenho aqui em primeira mão o time do Chile. É, venga, venga. Simão, com a escalação do Chile. Conte e Toro. Rojas. Merlot. Malbec. Cabernet. E Michele Bachelet. Pinochet e Pinanois. Goleiro é o Pinanois, né? É o que alcança a desculpa, gente. E o Chile tem, viu, gente, uma desvantagem geográfica. Porque o Chile fica embaixo do Peru. Que saco, né, Simão? O Chile é o saco do Peru. Ai, ai, ai. Um beijo e até amanhã, Simão. É enorme. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Buemba Buemba, com José Simão. Oi.